Fala bem galera, beleza? Galera, se liga só o que está acontecendo, ainda assim está acontecendo um golpe aí do SMS, né? Do SMS aí, que sua encomenda foi taxada, então já mandaram pra mim hoje duas vezes e sempre eles mudam o link, né? Então tá mandando o link pra um de uma coisa, rastreamento de correio de serviço, rastreamento online e tal e tal Então você tenha cuidado pra você não clicar nesse número Então vem pra cá, vou mostrar aí a mensagem pra você e outras coisas muito importantes que ficou agora mais perigoso ainda Pra você ver o tanto das coisas que estão acontecendo Então já se interessou pelo assunto, deixa uns comentários aí, curte, compartilha e vem pra cá que eu vou te falar tudo agora Então olha só o que está acontecendo, não esquece de seguir nas redes sociais porque a primeira mensagem eu avisei lá no Instagram, né? Nos meus stories eu avisei que era golpe, que tinha chegado essa mensagem pra mim e depois se intensificou mais ainda essas mensagens Essas mensagens chegam exatamente dessa maneira aí, ó Então as duas mensagens vai estar passando uma aí e a outra que chegou logo agora de noite Dizendo aí que eu fui taxado, que eu tinha que pagar a taxa E quando você clicar nesse link, que eu não recomendo ninguém clicar Se você clicar nesse link, ele vai abrir uma página do correio, parecendo uma página do correio mesmo Só que é uma página falsa e a única coisa que funciona é o pagamento Então, e ele só recebe pagamento via o que Wesley? Via Pix, que é pra você já não ter erro Não recebe boleto, não recebe pagamento de cartão de crédito, só Pix Uma das coisas que o correio não recebe, não está recebendo é Pix O correio só estava recebendo o mesmo pagamento via boleto, né? Você imprimiu o boleto e pagava o boleto, não estava recebendo o cartão de crédito, nem Pix Então você tinha que pagar o boleto, né? Lá nas minhas importações Então se você receber essa mensagem, ignore ela, você apague logo, bloqueie, faça alguma coisa Mas não clique no link desse SMS, senão você pode correr risco aí de perder seus dados e muito mais Uma das questões aí que está acontecendo é o que? O vazamento de dados, galera, dos correios aí, teve vários vazamentos de dados Porque os caras estão mandando agora, quando você clica nele, está aparecendo até o que? Seu CPF, todos os seus dados estão aparecendo Então, ele sim tem acesso aos seus dados Uma das coisas aí que é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo esse vazamento aí dos correios em geral Imagine só o tanto de gente que está recebendo esse SMS E não é... não podemos deixar de alertar Por que não podemos deixar de alertar? Porque muita gente está pagando o boleto, achando que foi taxado Mas eu recomendo vocês, quando você receber qualquer notificação de taxação Você tem que ir aonde? Nas minhas importações Se eu não tenho encomenda Tem gente que não tem nem encomenda e está recebendo esse SMS Aí você fala assim, oxe, não tem? Tem taxado? Não entendi Muita gente clica pensando aí que é alguém que está comprando o nome dela, tal e tal, dele E aí já é pego de surpresa, né? Que ali também pode ser copiado dados e muito mais através desse link Então já recomendo vocês não clicar de maneira alguma Chegou para você, você apaga Tem alguma dúvida sobre questão da importação? É simples, você vai no site dos Correios Em minhas importações E pronto, tem um aplicativo também aí para você baixar, arrastar suas encomendas O próprio site onde você compra já arrastou as encomendas Se você foi taxado, você vai ser avisado Se tem algum erro também, você vai ser avisado Então é bem simples você saber disso Não tem essa complicação toda para você simplesmente receber SMS e ir logo clicando nele Você tem que ir aonde? No site oficial dos Correios No site de rastreamento Nas minhas importações para quem importa Minhas importações vai estar lá todas as suas encomendas Aparecendo lá que foi taxada ou não taxada Que está passando normal que você já está pagando aí ICMS Só que está acontecendo que alguns estão sendo taxadas E muita gente está caindo nesse golpe aí E viralizou legal esse golpe Então os golpes estão tentando de tudo aí para fazer vítima Então quando você faz o pagamento, não tem mais retorno E aí eles ficam com esse dinheiro Você recebeu esse SMS? Deixe aí nos comentários se você sabia que era golpe Ou se você desconfiou desse golpe aí Deixe nos comentários aí Segue, curte, compartilhe para mais Não esquece de ativar o sininho Para a gente sempre estar informado E tem vários unboxings aí no canal bacana E eu trago aqui também vários vídeos legais para vocês E tamo junto Fui!